Todo mundo sabe que pra uma nação ser grande, de verdade, precisa de educação. Exatamente isso. Educação. Pra ter mais progresso, mais saúde, tecnologia, oportunidades e mais igualdade. Um povo rico em conhecimento é uma nação verdadeiramente pronta. Pronta para o progresso. Com a ajuda do Educa Mais, eu faço parte desta nação. Pronta para o futuro. Educação pra mim, pra você e para o Brasil.